Mantenha a esquerda até chegar em Engenheiro Schmitt, o profissional que fez história no transporte de café em São Paulo. Não é fácil falar o nome do cara, Karl M. Benhart Jacob Schmitt. Numa tradução brasileirada, podemos chamar de Carlos Everaldo Jacob Schmitt. É ele, o engenheiro alemão, que trabalhou na construção de diversas ferrovias no estado de São Paulo. Na década de 1910, projetou a estrada de ferro entre Taquaritinga e São José do Rio Preto. Depois implantou os trilhos da estrada de ferro Araraquarense, uma importante linha ferroviária para o transporte do café. Foi um trabalho que levou cinco anos e se estende por mais de 400 quilômetros do noroeste paulista. Uma maravilha da engenharia ferroviária. Em 1912, foi inaugurado um patrimônio histórico municipal, a Estação Engenheiro Schmitt. Você pode visitar. Fica lá em São José do Rio Preto.